Olá, eu sou o Gilson, do grupo ST2 da Univesp, Polo Arassatuba. Nosso projeto integrador é um ensino de qualidade. Do grupo Ana, Gilson, Leandro, Márcio e Renata. Olá, meu nome é Márcio, tenho 34 anos e atualmente trabalho no ramo financeiro. Nesse vídeo, vou falar sucintamente da parte do projeto integrador. Escolhemos a disciplina de biologia. Quando pensamos em biologia, logo vem à mente seres vivos, animais, plantas. E não está errado quem pensa nessas palavras, mas logos, que significa estudo. E agora eu convido vocês para dar ênfase nessa segunda palavra. Olá, meu nome é Renata. Nosso plano tem o propósito de solucionar alguns problemas, como a falta de interesse dos alunos. E dentro dessa proposta, nós colocamos em pauta o início do dia das aulas, às 8 horas, com café da manhã na escola. Esse momento, ele vai servir para os alunos se interagirem e, antes de começar as aulas, assim evitando que eles ficam conversando durante as aulas. E outro ponto que a gente achou interessante seria, obrigatoriamente, o uso de uniformes e material didático padronizado, para incutir em cada um deles o sentimento de igualdade. E as aulas de biologia, sempre que possível, devem ser ministradas fora da sala de aula, em ambiente externo, que proporcione contato com a natureza, com observações e experimentos de campo. Outro ponto que a gente notou, que poderia ser um ponto positivo, são as aulas combinadas com dois ou mais professores de disciplinas diferentes. E também, podendo complementar essa aula de biologia, com passeio no orto ou na praça, o professor mostra na prática a evolução das espécies, enquanto o professor de geografia mostra como a geografia atua no formato físico das plantas e diferentes locais. E o professor de matemática explica, através de cálculos, por que o formato cilíndrico dos troncos é o mais adequado, levando em consideração a área e o volume. Esses são alguns exemplos de interação entre os professores com aulas combinadas. Essa é uma das soluções para os problemas que a gente coloca à disposição de vocês no projeto. Obrigada. Mais precisamente, no método de estudo. O método de estudo que estamos propondo é baseado no método Lancaster, inventado por Joseph Lancaster. Também conhecido como método monitorial. Não vou entrar em detalhes de como era o método original. Ressalto que o nosso é apenas baseado nele e possui muitas diferenças. A proposta é muito simples. Procurar em cada aluno o seu potencial nato. Ou seja, se ele tiver habilidade em esporte, vamos desenvolvê-lo. E no futuro, ele pode vir a ser um esportista ou um técnico de algum esporte. Afinal, não precisamos só de engenheiros e médicos. Se o aluno gostar mais de biologia, vamos incentivar ele a participar de feiras de ciências, por exemplo. Assim, cada aluno será direcionado para a área que possui maior interesse e ele poderá ajudar os demais alunos nessa disciplina e também receber ajuda dos colegas que sabe mais de outras disciplinas. Podemos até pleitear uma bolsa de estudo em determinadas disciplinas, como matemática ou inglês, em escolas especializadas nessas disciplinas. Bom, para finalizar, pensamos que se o jovem for direcionado desde cedo para a sua verdadeira vocação, ele poderá se tornar um realizado e feliz. Ou até um futuro professor por vocação. Obrigado pela atenção e até mais. E para ajudar ainda mais, temos uma proposta tecnológica de currículo, com jogos e outras atividades online e offline, dispostas no documento. E sites também para consulta e outros para download. E também visita online e simulações. E sites consagrados nesta área. Além também de ter interação com matérias de geografia e outras matérias, como história. E também jogos que mostram evolução e o darwinismo e a conservação do meio ambiente. Nutrição e vídeos. Além de outros depósitos de informação. Jogos de simulação. E darwinismo. E sites especializados. Poluição. Ilha do Elfo. Jogos de reciclagem. Da Sabesp. Simulação do tratamento de água. Quiz. E depois você pode pausar para analisar mais tranquilamente. E também temos demonstração da parte de administração. Turma da Mônica em... Um plano para salvar o planeta. O que é 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 A regra dos três erros para o mundo ser limpinho. E isso é muito bom para que o pior não aconteça. Esse é o grande plano para salvar o nosso planeta. Dar ao lixo orgânico o tratamento correto e o destino ideal para construir seu próprio biodecompositor orgânico. Um sistema simples de aproveitamento de resíduos que hoje é a principal atração nas almas práticas de educação ambiental. Além disso, a iniciativa desperta consciência ambiental e ainda garante merenda escolar de ótima qualidade. Para o futuro do meio ambiente, do planeta, das diversidades naturais. Dentro do biodecompositor, o chorume começa a ser produzido após cerca de 15 dias. A aula expõe os problemas e desvenda junto com as crianças as soluções práticas para ajudar o planeta. Pense bem para onde vai o nosso lixo. Ajude a salvar o planeta. Use produtos biodegradáveis. Olá, eu sou o professor Carlos Aragão Filho, professor de História do Colégio Santa Bartoloméia Capitânia. Eu tenho orgulho, principalmente de um projeto que está sendo desenvolvido pelos nossos alunos. Um projeto que tem um cunho altamente ecológico. As grandes dores de cabeça que nós temos na nossa sociedade hoje, que são resíduos sólidos, oriundos de produtos consumidos pela nossa sociedade. Como você pode ver, nós temos aqui uma luminária. E essa luminária, ela reaproveita, dá um novo direcionamento para as tampinhas de latinhas de refrigerante, de cerveja e de similares. Administrar também o grupo, porque é uma coisa bem difícil, que as pessoas às vezes se dispersam um pouco e a gente tem que tentar reunir todo mundo para produzir, tem que lidar com o tempo também. E com certeza eu virei uma pessoa muito mais responsável e tudo por causa da minha empresa. Você tem que ter muita disciplina com o horário, com as suas coisas, tem que ter muita... a gente adquirir vários valores.